Bom, primeiramente, olá a todos, meu nome é Isabela, sou estudante de Engenharia Mecânica do campus de Sertãozinho. No meu primeiro ano, eu fui aluna da Carla, que hoje tá aí no campus de Itacoaquecetuba, e hoje eu tô vindo aqui pra falar de uma iniciação científica que eu fiz com ela. Então, primeiramente, eu gostaria muito de agradecê-la por essa oportunidade. Ela foi uma pessoa impecável nesse processo, porque sempre que eu precisei dela, ela tava lá, conseguia falar com ela, mesmo mediante toda a situação dessa pandemia e tudo mais, deu tudo certo. O Falcão também, que foi o elo de ligação entre eu e ela, e a Sandra também, que nos ajudou em alguns ensaios. Bom, então eu tô aqui pra falar sobre a análise da microestrutura do ferro fundido nodular austemperado, que também é conhecido como ADI, submetidos a ensaios de retificação. Praticamente, o objetivo do nosso trabalho, quero dizer o trabalho da Carla, porque foi o pós-doc dela, né, eu praticamente só ajudei ela em alguns detalhes. Bom, foi justamente avaliar o comportamento de fadiga desse ADI, submetidos a ensaios de retificação para nucleação de trinca por fadiga. Bom, o que acontece? Sempre que você usina um material, você tem um aumento de temperatura, né, e por conta disso, ocorre uma mudança da orientação de grãos e também um acúmulo de tensão residual na rede cristalina. E por conta disso, a gente observa uma influência na resistência mecânica e na fadiga desse componente. Bom, por conta disso, a gente dividiu o processo em três etapas, que foi a determinação da geometria dos corpos de prova, essa foi a primeira etapa. A segunda etapa foi a caracterização materialográfica do material, antes e depois desses ensaios de fadiga. E por último, a gente fez a simulação dos elementos finitos. A gente utilizou o ferro fundido nodular GGGG70 e a austempera dele foi feita da seguinte forma. Teve a austenização à temperatura de 900 graus durante 90 minutos e depois ele foi resfriado no banho de sal fundido à temperatura de 320 graus também por 90 minutos. Para a caracterização metalográfica, a gente fez a microscopia ótica e o ensaio de dureza. No caso da microscopia ótica, o embutimento foi feito em baquelite e a gente preparou as amostras com as listas de granulometria de 80, 220, 400, 600, 1.200 e 2.000. Depois elas foram polidas em alumina de 3 micrômetros e o reagente que a gente usou foi o Nital 5% diluído. Utilizamos também um microscópio ZEIS, que tem uma resolução máxima de 100 vezes. E o cálculo de densidade foi utilizado... Para a gente fazer o cálculo de densidade, a gente utilizou o software MAGIJ. No caso do ensaio de dureza, a gente fez lá no Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar e utilizamos uma máquina chamada Leco RT240. Em relação à microscopia ótica, na foto a gente pode perceber que existe essa matriz ferrítica em forma de agulha, que ela é bem fininha, e essa austenita retida, que é essa parte branca. No caso, também a gente percebe nódulos de grafite dispersos aí nessa matriz, sendo esse índice médio de nodularização de 2,34%. No caso do ensaio de dureza, a média foi de 47 HRC, que em Vickers dá 471 HV. E por isso a gente pode perceber essa alta... Mediante esses parâmetros, a gente percebe a alta dutilidade desse material. Em relação às conclusões finais, quando a gente compara esse fofo ao temperado, esse fofo nodular ao temperado, esse ADI, a gente vê que ele tem um custo-benefício muito bom. E é justamente por conta disso que ele está sendo cada vez mais utilizado. Só que também a gente tem que levar em conta de que devido à sua alta dutilidade, quando ele sofre um processo de retificação, ele pode não apresentar um bom acabamento superficial. E é justamente por conta disso que a gente tem essa necessidade de avaliar o comportamento de fadiga nesses corpos de prova de ADI. No nosso caso, os nossos corpos de prova eram em formatos de disco. Eles não eram em formato bolinha, eles tinham formatinho de disco. Então, nesse caso, esses corpos de prova não são regularizados pelas normas que regem os ensaios de fadiga e mecânico da fratura. Por conta disso, a gente fez uma análise qualitativa por elementos finitos. E aí a gente definiu que o melhor ensaio a se fazer seria um ensaio de flexão de três pontos. Porém, devido à pandemia, infelizmente, a gente não concluiu esses ensaios. Bom, mas em relação às análises metarealográficas que foram feitas com a microscopia ótica e a dureza rócule, ambas apresentaram resultados condizentes com o tipo de material, que no caso é o fofo nodular GGGG 70, e também é o tratamento térmico, que no caso seria a ostêmpora. Então, assim, a gente concluiu que realmente é um ótimo material, principalmente nesse quesito de custo-benefício. E agora, para finalizar, eu gostaria de dizer que, para mim, foi uma iniciação científica muito positiva para o meu aprendizado, porque, como eu disse no começo, realmente é uma área que eu gosto bastante, essa área de material, e é interessante a gente ver que, mediante um processo térmico, a gente transforma um material que tem uma propriedade mecânica X, transforma em Y, e isso pode ser muito benéfico na nossa atual conjuntura. Então, para mim, realmente foi muito bom fazer essa iniciação científica, gostaria de agradecer novamente à Carlinha e a todos os envolvidos nesse trabalho, e agradecer também ao Instituto Federal de Itacoaquecetubo pela oportunidade que vocês me deram. Muito obrigada a todos!